A construção da Delegacia Territorial de Amélia Rodrigues, assim como o novo Pelotão também da cidade, que vai reforçar a nossa segurança aqui na região. Isso é um dos projetos, uma das obras que estão previstas para a melhora da nossa rede física em todo o estado da Bahia. São mais de 300 obras, um projeto que se iniciou na gestão do ministro Luiz Costa e que foi continuado e fortalecido pelo nosso governador Jerônimo. E aqui de público gostaria de agradecer a ele pelo engajamento, pertencimento na pasta de segurança pública desde o início da gestão, desde antes do início da gestão.